Estão chegando aqui, vou pegar isso de surpresa, vocês vão ver. Acabou de ligar aqui agora, vamos ver. E aí galera? Pera aí, pera aí, pera aí. Você não é fodão? Você não é o PR? Ah, olha pra fora, olha pra fora. Você não é o PR? Vamos gravar o vídeo de surpresa que agora... Mostra pra gente, mostra pra galera que tá assistindo... Olha o risco, cara. Que você é bom de prospecção, aqui ó, o microfone daqui do lado, ó. É sério mesmo? Seríssimo! Vídeo novo pro canal. Mostra pra galera. Fala sobre o quê? Se vira nos 30. Vai pensando aí, ó. Cliente não chega de surpresa? Vou botar tempo que eu fui por fora. Cliente não chega de surpresa? Imagina que o cliente chega de surpresa. Caraca, vai? Tá, já vou pra frente. Minha mãe já dizia, dá dinheiro, mas não dá intimidade. Pera aí, Fernando, tô gravando aqui. Vamos lá. É pro YouTube? Isso aí. Então tá. Vamos lá. Vídeo de quinta-feira. Legal. Vamos lá. Pessoal, tudo bem? Na área me pegou aqui de espremio nido. Mas vamos lá. Eu quero falar com você, nesse vídeo, sobre um dos maiores males, dos maiores dificultadores, dos maiores ervas daninhas, sabotadores que existem nas vendas, no mercado imobiliário, de uma forma geral. E passa tão despercebido. E eu sofro, confesso a você, que eu sofro desse mal, tá? Pra mim, é um exercício diário poder desenvolver essa técnica que eu vou compartilhar com você agora. Mas antes de falar da técnica, eu vou pedir a Nayara, sua filha da mãe. Nay, olha o que você vai fazer. Nós temos um vídeo que a gente usa muito em treinamento, que é aquele vídeo do Fala que eu não te escuto. Lembra dele? Sim. Você vai botar ele aqui no início agora. Esse vídeo é muito bacana. Olha esse vídeo, que é exatamente o assunto desse vídeo improvisado da Nayara, pra você. Solta o vídeo, Nay. Opa, tudo bem? A fazendinha, por favor. Eu vou torturar uma idosa lá. Vou pegar aqui à esquerda aqui, a fazendinha. Muito obrigado. Tá bom. Tá bom. Não, essa foi. Tudo bem, amigo? A entrada do shopping, onde fica? Seu Assaltar Renner. Tem a entrada lá em cima e tem aqui embaixo, aqui, ó. Ah. Bem na frente tem o shopping. Ah, esse aqui é o shopping? Esse aqui é o shopping. Ah, então, entrando por aqui... Bem na frente. Tá legal. Onde tem os condizinhos amarelos. Tá bom. Beleza? Obrigado. Mais um café com espuma, me pediu uma ajuda a turma, tem que fazer um zero. Casa do Bahia, o Magazine Luiza, né? Quanta vez a melhor passagem de policiais. A melhor... A melhor... O Magazine Luiza tem que fazer uma questão. É, né? O Magazine Luiza. Então, obrigado. A China, mais um com espuma, né? Tá, vou perguntar aqui. Vou perguntar. Quer ver, amigo? Tem a Nobel? Quem precisa assaltar lá? Do lado da esquerda. Aqui, à esquerda? Tá, muito obrigado. Vamos lá assaltar, Pedro. Obrigado. Beleza. Tá joia. Tá. Vou perguntar aqui como é que é. Amigo, melhor a rota de fuga? Pra fugir é melhor a Raposo ou a melhor a Politécnica pra fugir daqui? E aí, esse vídeo seria engraçado se não fosse trágico. Cara, imagine você perguntando pra uma pessoa. Eu quero assaltar o asilo. Onde é que fica o asilo mais próximo? O cara fala assim, é o asilo mais próximo? Ó, fica ali na direita, hein? Ele tomou no café. Ele pergunta, ó, eu quero assaltar a loja A e a loja B. Qual que você acha melhor? Aí a mulher fala, melhor assaltar a loja A. Qual é a loucura disso, gente? Qual é a técnica? Comunicação. Em prospecção, então, comunicação mata você. Por quê? Porque se você não se comunica bem, você não gera entendimento, você não gera empatia, você não gera conexão, você não gera direção, você não gera conversão e você não gera venda. Porque tudo parte do princípio de uma boa comunicação. E esse vídeo, ele desemplifica de uma forma clara. Inclusive, quero parabenizar os produtores desse vídeo, que esses vídeos são, ele é muito bacana, é uma série que tá no YouTube aí, fala que eu não te escuto, que eles deixam de forma clara como as pessoas não ouvem. Não ouvem? Como é que porra não ouvem? Eu vou matar uma velhinha. Onde que tá a velhinha? Tá ali do lado direito. Eu vou assaltar uma loja. Qual loja você acha melhor? Eu assaltar loja A. As pessoas não ouvem. As pessoas estão tão preocupadas com elas, que elas não ouvem os outros. E você, corretora de imóveis, faz a mesma coisa. Ah, não faço? Faz. Só que a gente não percebe. Se eu falasse antes de mostrar o vídeo que isso acontecia, você acreditaria em mim? Possivelmente não. Então, o que eu quero que você comece a exercitar? E essa técnica? Uma escuta ativa, empática. E olha, eu sou um estudioso de comunicação verbal e não verbal, comportamental também, tá? E um dos grandes problemas, dos grandes erros dos meus alunos, dos meus treinamentos presenciais e onlines que eu compartilho, tanto no online quanto no presencial, é que nos meus treinamentos eu direciono alguns scripts prontos de falas de maior persuasão e influência. Aí os meus alunos e minhas alunas até estudam esses scripts. Mas qual é o grande lance? Primeiro erro que eles cometem. Os scripts estão tão dentro da cabeça deles que o cliente quando fala, fica alguma coisa aí, Nai? Fala assim, qualquer coisa. Como você está? Aí eu já estou com o script na minha cabeça, aí quando a Nai, ela termina de falar, aí como é que você está? Eu falo assim, A Nai percebe que a minha fala, ela é scriptada, ela é decorada, ela não é verdadeira, ela não é genuína, ela não é íntegra. Então, primeiro erro, a sua fala não pode ser artificial, ela não pode passar que é scriptada, ela não pode passar que é decorada, porque frase decorada não tem emoção, frase decorada não tem sentimento, frase decorada não tem singularidade, customização e o que o seu cliente percebe. Primeiro erro que muitas vezes as pessoas cometem. Além de não ter uma escuta ativa, uma comunicação boa, porque elas não escutam, quando escutam, tem decoreba, não tem naturalidade, não tem verdade na sua fala. E segundo erro que as pessoas cometem também na comunicação. Fala alguma coisa, Nai. Qual o valor do imóvel? Nesse momento, a Nai está me perguntando qual o valor do imóvel, eu estou aqui não escutando o que a Nai fala, mas eu estou escutando o que eu vou falar para convencer a Nayara a comprar. A gente não escuta outra pessoa, a gente fica aqui com as nossas vozes internas preocupados em vender, em converter, pensando em, o que eu vou falar para ela agora comprar? Meu Deus do céu. E dessa forma, eu não tenho uma boa comunicação. Então, decorar frases, meus alunos cometem muito isso nos meus treinamentos, é uma coisa que eu tenho batido muito com eles e com elas. E o segundo é, o cliente está falando, você não está escutando e está preocupado com o que você vai falar logo em seguida, após a fala dele. Fique atento a isso, atente-se a isso, corretora de imóveis também, porque isso prejudica bastante a sua prospecção e a sua comunicação e a sua comunicação acaba matando toda a sua negociação, toda a sua relação, porque muitas vezes o cliente não te entende. Quando ele não te entende, o que ele vai dizer? Está caro, objeções em alta, não gosta de você, quando na realidade o grande problema é a sua fala. Essa é a técnica de hoje que eu trouxe. Esse vídeo aí, Fala que eu não te escuto, porque é um vídeo que eu uso bastante no meu treinamento e esse foi um vídeo diferente, porque eu fiz um vídeo onde a Nayara, fila da mãe, dê dinheiro, mas nunca dê intimidade, me pegou aí de calça curta, como diz o ditado, para compartilhar com você. Nay, vou te pedir um favor. Nós temos aquele PDF, da série de prospecção que a gente compartilhou naquela série. Solta aqui embaixo também o link, porque se você não baixou esse PDF ainda, vale a pena você baixar, vai te ajudar bastante também na sua comunicação e no seu direcionamento de prospectar novos e potenciais clientes. Se você assiste esse vídeo pelo YouTube, o link vai estar aqui embaixo. Se você assiste esse vídeo pelo Facebook, o link vai estar aqui em cima. É 100% gratuito, é só você baixar, está lá gratuito. Eu tenho certeza que vai contribuir ainda mais com a sua melhora de comunicação, com a sua melhora de prospecção, com a sua melhora de conversão, porque eu tenho um sonho que é encontrar você lá em cima, no topo do mundo, no PODE, pois é lá, que é o local de profissional campeão e profissional campeão. Um abraço, galera, sucesso, te vejo com uma melhor comunicação, ouvindo melhor os clientes, não tendo textos e falas inscrivitadas, sendo verdadeiro, não mais artificial e deixando a conversa fluir, porque o nome disso é um diálogo e não um monólogo. Um abraço, sucesso e boas-vindas. Nayara, eu te mato, Nayara, filha da mãe. 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 Filha da mãe.